Seis tantos negros, motherfuckers! We used to pet me, we made it from the ghetto, motherfuckers, papá! Vai avisando a banda que esses reves não me aguento Andavam assim, menti, agora tá me senti No teu rap favorito, diga que eu sou pra Deus Andavavaça meencing, agora tá me senti Pandemónio, 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 pandemónio Pandemónio, 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 pandemónio! Eu não vou � Bureau! Eu não estou nos meus dias Por isso vou pegar leve Vosso Rap é pra Betinhos, Vô p***** agora, vê se cresce! Agora só cuspa grosso, só oiço vossos gemidos Minha beba é tipo jindungo, que tá ardendo vossos ouvidos Morrendo é mesmo uma droga, talvez deixe-a-boi viciado Parto o braço da tua dama, agora ela é minha praudiga um rabo Pato pandemônio na tua casa, todos eles deram gás Se sucesso é passageiro então, todos descem do mohado Tipo fora, estou no estudo, é aqui que é profundo Sou gay elf, tipo mudo, minha droga tá com tudo Nem tem nada pra ti, medo, feiticeiros obscuros Nem voar meus pretos sujos, não me chamam mais de pude votivo Estou lá de burro pandemônio, raza sustituto, prato e poluto Mas chantraza não reculo, a defância dança rolo Porque posso e todo expolutivo, trabalho a contribuir Mas eu sei que saio lucros Rei da burra, completou mais um ano de vida Um ano de vida Rei da burra, completou mais um ano de vida A coisa fica feia sempre que cria o dropo de bacara De novo o presidente da republicana Cantava um carro assim, me trinco com essa letra É burra e isso é guerra, é gigante E o teu rap favorito aqui não passa de uma burga Talvez complica, a vida sem salário R, mano, trouxe bímica Naquilo que preparo, vou fisgar a força e bímica Por isso, ele nunca bate em cá Bang bang, batafoca, a minha droga dispara Putado, o swagger tá clean Rola no puto da plin Saca, sou we É o começo do teu fim Tens chorar, não tentavas rir Saca, sou we Pandemônio, no teu black Quando chego a listão, dormir a sangue frio Mato o rap, não dá mais pra mim Deteu o puto, errada e meto o game a ferver VAMANDA Pandemônio, pandemônio, pandemônio Pandemônio, pandemônio, pandemônio Toda-se na Pandemônio, pandemônio, pandemônio Pandemônio, pandemônio, pandemônio Pandemônio, pandemônio, pandemônio VAMANDA Caso a mala assombrada páss niggas Olha a dama do naga tá frita Sede da mãe, ainda tô perdido Durmo tanto, acordei num abismo Dessa nova escola terrorismo Eu vouzei, porque passei A botar veneno nesses dois ouvidos Com oveiro filipado pros pedinhos Levanta a shot, o Marley faz um tiro Sentia a morte e acordei com a fera Sou um gangster, achas que é besteira Minha mama reza no banco de esteira Minha dama rouba tanto é bisneira Pausar com ela, nigga, quem pudera Lordo e viciante, eu virei Ando ferro do tipo que eu pirei Quando chego rappers que fazem o paraíso Tiro o sossego deles, aterrorizo Sou lá todas ready, porque rappers piso Deixo niggas feito e com o corpo da Roberta Narciso Não preciso dizer, quem está a bater Vocês sabem o disso Rappers estão a tremer Perderam a fé, procuram feitiços Estou mandando a like em pé lá Governo mando toda a capital Não desgosto é pra sei lá Embora nunca me fizeram mal Estou ligado a tomar, queimar Tipo na igreja universal Toma então, veja fumar Bruxos só fogem com o vagão Aprenda a não comer muragens Antes de cortar a meta Porque eu chego a ser mais fast Que a velocidade do Cometa Eu sou uma máquina perfeita Tua prendada que rejeita Isso não é brincadeira Maniga, por favor, então não me gasta Chega um win E tantos demonios que vivem aqui Que te fazem lembrar noite de Halloween Essas ruas já sabem, não estão a vir Estou a matar Sou satã Motherfuckers não estão a aguentar Pandemonio, pra assustar Essas ruas sempre a motivar Tua mandemônio, pra assustar Pandemonium, 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 pandemonium. Toma! 스만 cá Pra demonia, pra demonia, pra demonia Pra demonia, pra demonia, pra demonia Vamos lá Mamãe